Fiquei com paciência e esperei vontade de Deus hoje, graças a Deus, e saímos vitoriões mais doidos. A paciência é quase 1 soco por segundo, não sei se já te falaram esse número. 48 segundos de luto, 47 socos. É, a leoa entrou em ação, né? Ali já não era mais Amanda, era a leoa. No final da luta você deu meio que um desabafo, ainda no octógono. Por quê? Porque eu acho que eles fizeram esse show, assim, todo pra ela, né? Que na verdade ele não sabia que era pra ela. Então, foi assim, era tudo Ronda, ela vai voltar, ela voltou, ela voltou. Então, agora eles realmente vão me respeitar, entendeu? E aí, agora vai ser só Amanda daqui pra frente. Como é que é o seu plano agora? Como é que é a sua cabeça? Porque, quer queira, quer não, a Ronda é um grande nome do MMA. Foi muito importante para as mulheres do MMA e tal. A fase dela existiu. E você meio que, não sei, não estou achando outra palavra, mas meio que enterrou essa fase. Pra você, foi importante isso? Foi, foi importante. Eu sabia que eu ia vencer a Ronda. Em qualquer momento que eu lutasse com ela, eu sabia que eu ia vencer. Mas a vida tinha que me colocar em um momento especial. Tinha que ser grande. E por isso que eu esteja nas mãos de Deus. E hoje, realmente, eu provei que eu sou o melhor do mundo nessa categoria. Como é que tá pra cabeça agora? Agora, eu quero ir pra casa. Eu quero ir ver minha mãe, minha família, meus amigos. Fazer uma festa e juntar todo mundo pra comemorar. E, assim, dá muita risada, né? Aproveitar bastante, que foi massa. Sem palavras. Muito feliz. E agora é só aproveitar. O que foi mais gostoso? Você ganhou o cinturão nessa vitória de hoje. Qual a diferença dos dois sentimentos? Acho que foi quase a mesma coisa. Porque o sonho é você conseguir chegar lá. E você pega o cinturão. Um sonho. Aí manter outro sonho. Então, acho que os dois foram maravilhosos. Agora você é meio que algo de todo mundo, né? Que agora todo mundo, do mesmo jeito que todo mundo queria ganhar da onda, agora acho que todo mundo quer ganhar de você. Como é que agora é ser esse objeto de desejo de todas as lutadoras? Então, agora é manter o foco, né? Voltar pra academia, treinar e melhorar cada dia. E a gente ficar pronta com a próxima. Tá feliz de zero a cem? Um milhão. Mas, graças a Deus, nossa, tô muito feliz. E o Brasil também, né? A gente tá passando por esses momentos aí tristes, né? Com a política, teve o acidente com o avião da Chapecoense e tudo. E agora uma felicidade pro povo brasileiro dar uma risada, né? O bom. Começa bem o ano, né? É. Vai ser lindo. Perfeito. Obrigado. Parabéns. Calha, Land. Valeu. É aí, do primeiro ali. O que? Tá vizinho. Agora é nós. Agora é a leoa na cabeça. Literalmente. Acabou no router agora. Agora todo mundo vai amar a leoa. Agora é forçado todo mundo amar a leoa. Agora é esforçado todo mundo amar a leoa. Ok, obrigado. Perfeito. Foi perfeito. Foi lindo. Como foi a luta criminal? Foi linda. Sem explicação. Ou sem palavras. Radiante. Todo o trabalho, né? Juntamente com minha equipe, com minha família, me dando todo apoio e suporte. Estava muito bem preparado. Estava muito bem preparado. Psicologicamente. Espiritualmente. Meu corpo. Foi lindo. Foi perfeito. Foi tudo. Amazing. Você mostrou a parte do Muay Thai que você vinha treinando muito forte, né? Apostou no shoes? Apostou no... Na verdade eu não treino Muay Thai. Na verdade eu treino tudo. O meu coach é o cara que me ensina tudo, né? Eu não tenho um específico strike. Eu gosto de fazer tudo. Treino um pouco com meu professor de boxe, treino um pouco com meu professor de kickboxe. E daí eu vou inventando minhas coisas e vou criando e aí vou evoluindo no strike. 48 segundos, Amanda. Acho que você passou mais tempo caminhando até o octógrafo do que realmente lutando. Você pensava que fosse tão rápido. Com certeza. Eu sonhei, né? E... Eu assistia essa luta de fora. Meu espírito estava do lado de fora, assim. E... Foi perfeito. Eu já sabia tudo aquilo. Essa noite foi feita pra mim. Só que eles queriam. Eu tentava fazer pra ela, mas eu já sabia que a noite era minha. Quando eu terminava a luta, você não queria sair do octógrafo, né? Você queria realmente, como um leão, mostrar seu espaço, né? É... O meu território. Ali eu queria ficar um pouquinho mais ali. Porque aquele momento foi lindo. Eu tinha que ficar um pouco mais ali. Entendeu? Eu permaneci ali até o tempo que eu quisesse. Porque o show foi meu. Entendeu? E... E agora a casa é minha. O UFC é meu. O octógrafo é meu. Então eu que mando ali. Que show, né? Você acha que agora começou a era da Leona? Começou ela. Começou em julho. É, com certeza. Agora todo mundo vai me respeitar. E... Acreditar em mim. Eu tô pronta pra voltar pra academia, treinar e ficar... Melhor do que essa noite. O The Night acabou de falar na Fox que amanhã, quando qualquer pessoa acordar e perguntar pra alguém que é Amanda Nunes, todo mundo vai saber quem é seu nome. Com certeza. Você já parou pra pensar nisso? Que amanhã você vai ser a maior estreia do Brasil, talvez, do mundo. É, já. Mas... Tranquilo. É... Vou caminhar na rua como eu sempre caminhei. Falar com meus amigos como sempre. E... Vou ser essa mesma Amanda. Não vou mudar. Nunca. Nunca. Falar com todo mundo. Se tiver que dar entrevista, eu vou dar. Não vai ter... Não mudou nada. Porque a única coisa que vai mudar é um pouquinho de dinheiro mais. Entendeu? Pra poder me ajudar a dar continuidade à minha carreira. Ajudar minha família. Melhorar de vida. Porque... Eu sou filha de Deus. Entendeu? E... Acho que todo mundo precisa. Só pedir para... Fazer um vídeo. Claro. Você não viu ainda, né? O que? A Luta. Você já assistiu. Já assistiu? Já. Você achou em português? Você achou em português? Não, em português, não. Então, Cato, vai ser a nossa senhora. Vamos ver a narração em português. Pois é, porque você quiser falar. É. Português, né? Aham. Aí, galera. Tô todo mundo feliz aí. Ó. Falei. Aí, tô... Dever cumprido. Vamos comemorar, que é tudo nosso. Beijo da Leoa. Nada deles. É melhor eu ficar nesse lado, né? É. Aqui. 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 Qui. Tá muito bem preparada. E hoje, a noite foi minha. Eu sei que você já assistiu a Luta, porque não se segurou. Gostou de ver, mas agora você vai assistir em português a primeira vez. Vamos lá? Vamos lá. Tá. eu já sabia que ia ser rápido assim sai pra lá com esse judô, tá pensando o que? ser judô ou MMA? ohhh que lindo sai pra lá com esse judô, mulher tu tá louca vai cair de novo vai acabar aí está é do Brasil tá bêba, mulher o que tá passando na sua cabeça essa hora, Amanda? nossa, nada feliz emociona? demais eu tava muito bem preparada e todo o trabalho juntamente com minha equipe com minha namorada assim foi perfeito minha irmã que veio pra dar essa força né essa energia positiva pela primeira vez no meu córner foi perfeito e assim, tô radiante feliz agora que você assistiu o combate tecnicamente era essa luta que você esperava? com certeza eu tava preparada pra dar esse show aí tinha sonhado né, também que seria assim tão rápido assim tão rápido assim dessa forma porque você achava que você porque eu sou nossa, eu sou eu sou completa eu sou realmente africana e eu sei quando eu conecto os meus primeiros golpes eu sei que elas não conseguem não suportam então, quando eu comecei a conectar ali sabia que... você sentiu ela já abalada assim não absorvendo os golpes? se a sua envergadura também fez uma diferença? acho que no primeiro golpe ela já sentiu eu coloquei ela abri o olho assim eu falei agora você vai cair não tem jeito quando você quando ela tentou dar a queda ali de judô você já tava também preparada pra isso? é, eu treino judô né sem ser Edson casca grossa dá pesada sem ser Edson sem ser Ricardo Carvalho eles me ensinaram judô e... tudo tudo que vem do judô eu aprendi né e... eu sou faixa preta de jiu-jitsu também então eu aprendi muito muito, muito eu tava preparada pra esse judô dela eu sabia que não ia entrar comigo porque... eu treinei bastante com o CC Edson e... eu já sabia todas essas... essas quedas que o onda dá aí eu sei como bloquear eu sei se o quadril não estiver dentro ela não tem como... ela não tem como atacar não tem como fazer nada então foi isso eu sabia quando eu começasse a conectar não ia ter judô não ia ter nada foram 48 segundos de luta e 47 golpes que você jogou ó... nem sabia marca expressiva foi e todos conectaram? conectaram? conectaram 27 mas o percentual mais de 50% bom bom demais gostou da sua performance hoje? ainda não pode dar pra melhorar ainda tem que conectar todos mas foi massa você falou que sonhou com isso como é que era o sonho? era assim mesmo essa glória aí sabia que quando eu começasse a conectar no sonho era assim, entendeu? mas no final eu não dava o resultado era... era... sinistro assim aí agora já sei o resultado você durante a semana toda tava bastante calma tranquila muita gente perguntando sobre a promoção ter sido e todo feito em cima dela né? x back ela estar de volta não tinha te incomodado até então estava bem tranquila e hoje você fez um desabafo ali no octógono é... assim ali o desabafo foi porque eles tinham que escutar mesmo que é ridículo né? pô eu sou campeã tudo bem a Honda fez muito pelo UFC mas tem que ser tudo pelo campeão né? por isso que existe o cinturão então eu queria desabafar sim eu não queria desabafar antes da hora entendeu? então aquele momento ali foi um momento certo de desabafar mas durante eu tava muito bem tava muito forte psicologicamente porque quando eu pedi essa luta da Ana White eu já sabia que seria assim toda essa promoção com ela por isso que eu já tava preparada desde quando eu pedi a luta você acha que a Honda se aposenta? com certeza se aposenta agora e aí é só fazer filme agora daqui pra frente qual é o próximo desafio da Amanda Nunes e quais são os próximos passos da Amanda? então voltar pra casa voltar a treinar graças a Deus sem lesão sem nada e aí sentar com meus coitos e ver qual é o próximo o próximo passo você acha que vai ser a Juliana Pena seu adversário? eu acho que sim mas a Checheco eu acho que tem uma grande vantagem nessa luta eu já lutei com ela eu sei e pode ser qualquer uma das duas vou estar pronta também sendo que eu já lutei com a Valentina né? e ganhei pra ela e mesmo cansada ela não conseguiu bater a Leoa mesmo eu cansada no terceiro round eu ainda levei a luta imagina a próxima a próxima eu vou finalizar no primeiro ou no segundo ou não sei mas vou levar tá certo mas agora Amanda vai descansar vai pra casa obrigada hoje aqui ó foi a casa da Leoa mais uma vez a Nella Las Vegas com certeza só pra encerrar qual é o som da Amanda Nunes pra nossa tradição? vai ser de dia a gente briga a noite a gente se ama hoje tem festa né Bahia no mundo parabéns Amanda valeu pega fogo cabaré é tô chegando bonitinho isso vira uma foto mecânica aqui velho